Música Olá, boa noite. Começa agora o resumo do dia com as principais informações que foram destaque nesta quarta-feira, dia 7 de outubro. Um adolescente de 15 anos foi conduzido até a Delegacia da Polícia Civil na tarde de ontem, após ter agredido e esfaqueado um homem de 63 anos, depois que uma criança de 6 anos relatou que foi assediada pela vítima no Jardim São Paulo, na Zona Leste de Poços de Caldas. O adolescente e a vítima foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil, que vai investigar o caso. O processo solicitatório para o transbordo de lixo foi adiado mais uma vez em Poços de Caldas. Foi publicado no Diário Oficial do Município o comunicado de adiamento, por tempo indeterminado, da licitação para a contratação da empresa especializada para realizar a disposição final dos resíduos sólidos urbanos e rurais com transbordo até o aterro sanitário. O motivo foi a impugnação do edital. A abertura das propostas estava marcada para o dia 8 de outubro e anterior para o dia 24 de julho. Em março deste ano, o novo local encontrado pela administração para a instalação da estação de transbordo de lixo aguardava licença ambiental. Novo horário e data serão publicados em órgão de divulgação oficial. Após a goleada por 5 a 0 para o Gama, que fez com que a equipe da Caldense somasse três derrotas e um empate nos jogos disputados na Série D do Brasileiro até aqui, a comissão técnica da Caldense cobrou mais desempenho em campo dos jogadores. Nas quatro partidas foram 11 gols sofridos e apenas um marcado. Com isso, a veterana está na vice-lanterna do Grupo 6 com um ponto. Mais de 700 pessoas estão esperando para fazer a prova teórica para tirar a carteira de motorista em Poços de Caldas. Por causa da pandemia, as provas foram suspensas e quando voltaram, as vagas diminuíram e por isso a fila de espera aumentou. A retomada das provas aconteceu no dia 1º de julho, obedecendo os protocolos de saúde. De segunda a sexta, são disponibilizadas 18 vagas por dia e as provas estão sendo feitas em computadores, não são mais escritas. O Sul de Minas bateu um novo recorde diário de casos de Covid-19 e ultrapassou a marca dos 30 mil casos da doença hoje, conforme o novo boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde. Foram confirmadas mais 22 mortes e outros 538 casos na região. Com os novos dados, o Sul de Minas passa a ter 30.069 casos confirmados do novo coronavírus, com 782 mortes. O resumo do dia termina aqui, obrigado pela companhia, amanhã eu estou de volta. Uma ótima noite para você, tchau, tchau!